Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, eu sou Carlos Araújo e hoje a gente começa uma série diferente, uma série de, eu posso chamar de eventos, de episódios, tem nomes diferentes, mas é para colocar o comércio exterior em pauta. O nome dessa série vai ser Comex na Prática, por quê? Porque aqui a gente não quer falar só sobre a teoria, a teoria, o livro e a faculdade nos ensina. O que a gente quer falar é da prática e sempre vai ter um convidado aqui do mercado, alguém que executa, alguém que não só estudou, mas que está no dia a dia. E o meu convidado hoje é Loami Rizzi, Loami é diretor financeiro da Green, a Green é uma trading que opera no Brasil inteiro e ele, mais do que ninguém, vai trabalhar com a gente aqui em assuntos como obrigações fiscais, obrigações tributárias e principalmente benefícios fiscais. Tudo bem, Loami? Tudo bem, Carlos? Como vai? Cara, hoje é o dia do comércio exterior. Você que está nos assistindo, eu não sei quando é que você vai ver esse vídeo, mas no dia que ele foi apresentado, que a gente está gravado, é o dia do comércio exterior. Um dia é bastante importante para todo mundo que trabalha com importação e exportação e todo mundo tem a mesma dor. O comércio exterior é complicado, não é, Loami? Pois é, Carlos. Verdade. Você tem muitas obrigações a fazer e aqui eu já começo a fazer uma pergunta para você. Na importação a gente tem tributos federais e estadual. Qual tributo na importação é de competência do Estado? Bem, cada Estado da Federação tem competência sobre o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Bens e Serviços, que é o ICMS. Na importação a gente tem os tributos da esfera federal, imposto de exportação, PIS, PINs, IPI, taxa de Cisco Max, Maria Mercante, competem a União Federal e aos Estados competem legislar sobre o ICMS. Pois é, Loami. E eu tenho uma alíquota única para o ICMS ou cada Estado faz o que bem entende? Bem, no modo em geral, existe sim uma uniformização da alíquota do ICMS. Quando a gente está falando de importação, de produtos importados, a nível de circulação das mercadorias de um Estado para o ICMS, as alíquotas interestaduais sofreram uma unificação para produtos importados, que é a alíquota de 4%. Isso de um Estado para o outro, né? E na entrada? Estado para o outro. Na entrada, a gente considera sempre a alíquota do Estado para onde a mercadoria foi direcionada. Por exemplo, falando do Espírito Santo, se a mercadoria entra no Estado do Espírito Santo, a gente vai estar sujeito à alíquota interna do Estado do Espírito Santo. E falando de alíquota interna, cada Estado tem a turma. Então, não dá para a gente falar em ICMS sem antes compreender 27 legislações diferentes, né? Verdade, não dá. Luan, e por que o mercado, de uma forma geral, destaca que o tributo estadual é o mais complexo de todos na importação? Bem, eu acredito que isso tem três fatores envolvidos aí, pelo menos. Eu começo reforçando que a competência de tributar o ICMS é dos Estados, né? E no Brasil, como você apontou aí, nós temos 26 Estados mais o Distrito Federal, ou seja, 27 unidades da Federação legislando sobre o ICMS em seus respectivos territórios. E, de maneira em geral, o arcabouço da lei do ICMS de cada Estado, ela tende a seguir um padrão, né? Considerando os princípios do Código Tributário Nacional, da nossa Constituição, tais como a matriz incidência do imposto, a base de cálculo, o fato gerador, quem é o sujeito ativo, passivo, quando é que gera a obrigação tributária, isso tudo faz parte do arcabouço de todos esses Estados. Porém, cada Estado tem aí a sua competência para legislar sobre alguns aspectos. Benefícios fiscais, base de cálculos, obrigações acessórias. Então, quando a gente entra nessa conversa, aí a gente tem 27 diferentes legislações a respeito do ICMS. E aí que começa a complicar, né? Porque a gente está falando de circulação de mercadorias, né? O ICMS é o imposto que incide sobre a circulação de mercadorias. E mercadorias circulam o tempo todo, né? Então, ir de um Estado para o outro, dentro do próprio Estado. Então, isso começa a se conflitar em determinado momento, né? E, então, isso é um fator que eu diria que dá uma complexidade. Outro fator que eu diria está na escrita dessas normas, né? Elas não são padronizadas e, de maneira geral, elas não são feitas para qualquer pessoa ler, né? Então, é necessário ter uma boa capacidade interpretativa, conhecimento específico e uma prática para dominar essas mais diversas formas aí de interpretar o texto normativo. Por fim, eu diria que, sim, a complexidade se dá também muito pelas obrigações acessórias que vêm com a legislação do ICMS. Então, a gente tem a obrigação principal, que é recolher o tributo, basicamente, e as obrigações acessórias, que são declarações e outras exigências que os Estados fazem, para os contribuintes, que tornam o processo muito moroso, né? Então, diga-se de passagem, segundo pesquisas do Brasil, é um dos países em que gastam mais horas para administrar os tributos no mundo. Então, isso, somando esses três fatores, eu diria que são eles que trazem essa sensação de complexidade. Você falou um negócio aí, eu tenho um exemplo rapidinho. Há pouco tempo, eu estava liberando uma carga aí em São Paulo, com destino a Goiás. A empresa de Goiás, o Estado, o ICMS que tem que ser recolhido, mesmo no Estado de São Paulo, é para Goiás. Você recolhe lá por uma GNRE. O grande problema é que, em Goiás, você tem, além da alíquota de entrada, 17%, mais 2% de fundo de pobreza, que lá eles chamam de protege. E aí, quando você entra no site do Estado de Goiás, tem uma descrição clara lá, que as unidades, os bancos, não estão, não têm competência tecnológica para recolher o ICMS mais o protege. Ou seja, você pagaria 17 mais 2. Só que você não pode recolher na mesma guia. Você tem que recolher os 17% numa GNRE e os 2% numa DARI, que é o nome da guia lá de Goiás. Se quem está fazendo essa liberação, quem está cuidando dessa importação, não se atentar a isso, vai botar 19% numa única guia e depois vai ter que recolher de novo, porque recolheu errado. Essa complexidade, ela não está escrita em lugar nenhum de forma padronizada e só quem está no campo de batalha sabe disso. E é fácil errar, fácil. A gente está falando de 2%, que não é um valor tão pequeno. Perfeito, perfeito. Isso aí é algo que acontece diariamente no cotidiano de quem está nessa prática, no comércio exterior ou na área fiscal. Então, uma coisa que talvez eu deixei de falar é que se as empresas não estiverem conectadas à legislação do estado de destino, igual o exemplo que você citou, para onde ela está mandando a mercadoria, fatalmente alguma coisa vai deixar de ser observada. Porque as legislações de cada estado são diferentes em vários aspectos. Isso pode gerar, sim, transtornos se quem está ali aplicando a norma não se atentar nas mais diversas legislações por onde a mercadoria vai passar. Tem que falar na multa, né? Tem que falar na parte financeira, na parte que vai onerar o seu custo. Luan, esse tributo estadual que você paga na entrada, como é que funciona? Na saída você recupera ou você paga duas vezes? Bem, o ICMS é um tributo de caráter não cumulativo. Vou explicar isso aí. Primeiro, assim, como ele insira em cima da circulação de mercadorias, cada vez que houver esse evento, essa circulação de mercadorias, vai gerar a necessidade de recolher o ICMS, né? Essa obrigação. Então, vamos dizer que na importação, nós temos a entrada da mercadoria em território brasileiro e nessa entrada configura-se uma circulação de mercadoria. Então, tem a incidência do ICMS na entrada. Tem que recolher esse ICMS. Posteriormente, quando dá a retirada dessa mercadoria do recinto alfandegado, você tem um outro evento de circulação dessa mercadoria. Vai sair do recinto alfandegado para o estabelecimento do importador. Esse evento chamamos de saída. Então, nós tivemos uma entrada e tivemos uma saída. Aqui na entrada nós recolhemos o ICMS e aqui na saída também vai ter incidência do ICMS. Mas como ele é um tributo de caráter não cumulativo, o que isso quer dizer? Na hora de eu recolher o ICMS gerado na saída, eu vou compensar, eu vou considerar esse que eu paguei na entrada como crédito. E de forma que no final da cadeia de distribuição dessa mercadoria, o ICMS que será recolhido será um só. Não serão vários ICMS. Só vai acrescer, na medida em que se acrescer novas bases, você vai recolhendo apenas a diferença. Exatamente, exatamente. Cada etapa, costumeiramente, vão ter adições, né? De margem de lucro, de despesas, enfim. Aí você só recolhe sobre a diferença. Bem, e é natural também que haja alguma vantagem sobre esse tributo na importação. A gente viu, nos anos de 2012, 2013, uma briga ferrenha do Senado brasileiro, falando até que isso tirava emprego da indústria brasileira. Como é que funciona? Como é que o importador pode se beneficiar dessas vantagens tributárias no ICMS na importação? Bem, sim, existem benefícios que os estados acabam proporcionando para os contribuintes relativos ao ICMS. Falando especificamente da importação, a gente pode até destacar dois, que são os benefícios mais utilizados pelos estados. O primeiro chama-se um diferimento do ICMS. Um diferimento que significa a gente postergar o recolhimento daquele imposto sobre a entrada da mercadoria para o momento que ela for sair. Então, a gente tem, por exemplo, o Rio de Janeiro, que recentemente adotou esse benefício. Importa mais, é o nome do benefício dele. Exatamente, exatamente. E o outro, mais comumente utilizado, é nas saídas, onde os estados costumam reduzir a carga tributária do importador. Então, destaca-se ali a alíquota que seria naturalmente para aquele produto do ICMS, mas, na verdade, recolhe-se uma carga tributária menor do que o que foi destacado. Então, assim, os importadores podem se beneficiar por meio desses mecanismos que existem hoje por parte de alguns estados. Mecanismos legais ou, como lá atrás no Senado dizia, mecanismos espúrios? Bem, nós temos algumas situações no país, alguns benefícios que são legítimos. Então, hoje a gente tem... Porque, em 2017, tivemos o advento de uma lei complementar que veio com o intuito de regulamentar essa questão dos benefícios legítimos e não legítimos. Então, aqueles estados que seguiram ali o protocolo dessa lei complementar, a 160, 2017, eles estão no caminho legítimo. Aqueles que não se adequaram não estão na legitimidade. Você que está nos ouvindo agora, se você tiver alguma dúvida aí no comentário do YouTube, pode colocar isso que alguém aqui, ou eu, ou alguém da equipe, vai responder todas essas perguntas, porque a gente já começou falando de tema e já emendou e já tem aí, eu tenho certeza que vocês têm muitas dúvidas. Pode deixar que a gente vai responder. Para o Luami, eu tenho uma pergunta. Luami, quais estados oferecem benefícios na importação, no ICMS, que você se lembra? Bem, eu vou citar alguns aqui, talvez os mais famosos para quem é importador, para quem presta serviços de importação como a minha empresa. Hoje, nós temos a cidade de Santa Catarina, com tratamento tributário diferenciado, onde existe o diferimento de ICMS, e um crédito presumido na saída dele, ou seja, o estado presume que você tem um crédito, então você não paga todo o ICMS que deveria. Então, você vê que são dois benefícios num só, né? A gente tem o estado do Espírito Santo, com o Fundap. 50 anos quase já tem o Fundap, né? Se eu não me engano, se não foi o primeiro, foi um dois, né? Os pioneiros dos incentivos fiscais financeiros aqui no país. Então, no Fundap nós temos aí uma sistemática diferente, mas no final das contas também está reduzindo a carga tributária do contribuinte, diferindo também o ICMS que ele pagaria na entrada para pagar somente na saída. Tem o Rio de Janeiro, como eu citei, né? Com benefício do Importa Mais, que é o diferimento do ICMS na entrada. Tem o estado de Alagoas, com compra de precatórios com deságio, e isso também reduz a carga tributária do contribuinte. E tem outros estados que, esses estados que eu citei, eles têm um foco grande nos importadores diretos, e também para os importadores que são prestadores de serviços, as trading companies, né? Como são conhecidas. E tem outros estados que têm também seus benefícios de ICMS voltados para importação, mas eles acabam abrangendo mais os importadores locais, os importadores diretos. Tem o estado de Goiás, tem o estado do Paraná, entre outros. Então, Santa Catarina, Espírito Santo, Alagoas, Rio de Janeiro. Rondônia tinha um também, né? Rondônia também tem. Rondônia tem um benefício que chama-se Prodero, a Lei 1403-2005. Um benefício também que tem o diferimento do ICMS na entrada e um crédito presumido na saída. Ou seja, em vez de você pagar a alíquota que é destacada na nota fiscal, você tem uma certa redução ali na hora do recolhimento. Pois é, de todos os estados que a gente falou, talvez o que a gente destacaria como os estados ricos seria o Rio de Janeiro, que é recente, e Santa Catarina, que já tem algum tempo. Todos os outros estados são estados de menor poder aquisitivo. E aí fica a pergunta para você. Apesar de haver muitos críticos sobre isso, principalmente dos estados que não possuem incentivo, o benefício fiscal contribui para o desenvolvimento da economia local na importação, na sua opinião? Bem, eu acredito que sim. Os benefícios gerados pelos incentivos fiscais, eles são nítidos. Há uma concentração na movimentação portuária, sobretudo, em consequência, todo o arranjo produtivo que ela atrai consigo. A gente está falando de transporte, diversos outros serviços, bem como também uma necessidade de investimento do estado nessa infraestrutura. Isso traz geração de emprego, isso traz riqueza local, maior arrecadação de tributos, o que em tese volta para a sociedade, de alguma forma. Então, assim, eles trazem sim benefícios. Pois é, falar em benefício fiscal, eu lembro da discussão em 2012, 2013, como se fosse algo tupiniquim, igual a jabuticaba que só existe no Brasil. Mas há pouco tempo a gente viu nos Estados Unidos a Amazon indo para Seattle por um benefício fiscal de quase 5 bilhões de dólares. E por que eles estavam querendo que ela fosse para lá? Geração de emprego, geração de riqueza, geração de uma série de outras coisas. Aqui no Brasil, o que a gente vê são estados enormes discutindo isso, que se tirar esses benefícios, e aí é uma análise muito particular, eu não vejo como o Espírito Santo, Alagoas, Rondônia, operando o comércio exterior sem esses benefícios. Você pensa igual? Sim, sim. Eu tendo a concordar. Realmente, não é exclusividade no Brasil. Na verdade, isso existe a vida inteira, sobretudo nos Estados Unidos, tem vários locais ali de incentivos fiscais, várias áreas. e eu também vejo que não há como os estados que têm menores recursos, menores áreas e menores condições aqui no país sobreviverem do comércio exterior sem os atuais benefícios, a não ser que se mude de uma forma que seja melhor distribuída a renda da União para os estados, algo nesse sentido, para equalizar os estados. Fora isso, acredito que, por meio dos benefícios, é que eles conseguem ser competitivos. Agora, falando das empresas, qual o papel de uma trading, como se chama, ou uma empresa importadora, prestadora de serviço, na atuação, na busca por uma solução para uma empresa, para o seu cliente? Qual é o papel, por exemplo, da sua empresa na busca por uma solução para alguém que quer importar? Bem, na importação, como você já bem colocou e também aqui no Comex Blog a gente pode ver em todos os outros vídeos, existe uma complexidade gerada por ser uma área de muitos segmentos. A gente começa lá de fora falando de produção, de compra, processo de negociação e vem desencadeando, envolve logística, envolve tributação, envolve parte aduaneira, financeira. Então, existe aí uma pluralidade de temas para serem analisados quando a gente está falando de comércio exterior. E uma empresa, uma prestadora de serviços de importação, ela tem como papel trazer essas soluções, facilitar essa entrada de empresas que precisam importar mercadorias com esses temas. De forma que a empresa precisa fazer uma importação, uma empresa como a minha, prestadora de serviços, ela tem que facilitar esse processo. Ela tem que cuidar, promover o desembarácio aduaneiro da mercadoria junto com o despachante aduaneiro, recolher os tributos acidentes da importação, assessorar a empresa que está adquirindo aquela mercadoria e todas as obrigações do comércio exterior. E a gente está falando de todas essas áreas, área de negociação, de logística, financeira, tributária. Esse é o papel de uma trading, esse é o papel de uma prestadora de serviços, um facilitador no processo de importação. Pois é, você falou um negócio aí, a gente está falando de obrigações principal e acessória para uma empresa que está começando, tem uma obrigação acessória que ela só vai descobrir o problema lá na frente, que é a emissão da nota fiscal de entrada. Ela atua no mercado no dia a dia comprando produtos, então a nota de saída de quem está vendendo para ela passa a ser a nota de entrada. Ela pega o XML, importa, cadastra nos itens e tudo bem. Quando ela mesmo vai importar e aí ela se depara com quem emite essa nota é você, mas eu contra quem? Eu contra você mesmo. Quais as informações que eu coloco no campo? Tem toda uma regra, sabe, o total dos produtos é o CIF mais o I, despesas, qual o campo que eu coloco tudo isso que o importador que está começando agora não sabe. E aí quando ele pega uma trade, eu sou testemunha disso aqui, clientes pequenos e eu falo como é que vai fazer com a nota fiscal de entrada? Não, a trade vai me mandar ela pronta, eu pego aqui o XML, dou entrada no meu estoque e vida que segue. Isso, na década de 2000 foi difícil de se compreender, mas hoje está quase que na corrente sanguínea, quem quer importar e não quer mexer com a importação, entrega isso para uma prestadora de serviço e ele só vende. Perfeito, perfeito. Esse é o trabalho de uma trade, que é oferecer ao cliente da trade, naquela empresa que está adquirindo a mercadoria, a comodidade de só se preocupar com o seu core business, com aquilo que ela nasceu para fazer, se é vender bicicleta, é vender bicicleta, se é vender carros, é vender carros, a parte burocrática da impostação é o papel da trade, empresas como a nossa fazer essa, dar essa comodidade para essas empresas. E tudo 100% legal, ainda se discute no mercado que esta operação é uma operação espúria, que a Receita Federal pode não aceitar, estados que não aceitam crédito do ICMS, tudo conversa fiada, a legislação está aí há mais de 10 anos, desde 2002, para ser mais exato, quase duas décadas e ainda tem gente que acha que ela não é legal, é o contrário, é 100% legal. desde 2002 e em 2018, agora, no comecinho de 2019, ela foi atualizada, ou seja, está em constante atualização pela Receita Federal, se atualizando as práticas atuais, então, são operações legais, legítimas. Falando em operação de trading, qual a responsabilidade que uma empresa como a sua tem numa operação por conta e ordem e numa operação por encomenda? Quem está nos ouvindo agora tem essa dúvida, é legal? Devo ou não usar uma trader? A gente já falou aqui, ele pode fazer sozinho, mas se ele contratar alguém, esse alguém vai tomar conta de toda essa burocracia e ele vai se focar no qual a business dele quer vender. Qual é o seu papel numa operação por conta e ordem e numa operação por encomenda? Perfeito. As duas operações são operações, para esclarecer para quem não tem muita intimidade com o tema, são duas operações que envolvem uma empresa que está adquirindo a mercadoria e a empresa importadora que está prestando serviço de importação. Na operação conta e ordem, a empresa importadora, ela, na verdade, em ambas, ela vai cuidar todos os trâmites de importação, desde a documentação, a parte logística, a parte aduaneira, tributária. A grande diferença entre ambas é que, normalmente, na operação por conta e ordem, diferente da mercadoria, ela faz toda a negociação dessa mercadoria no exterior, consegue lá o teu fornecedor e contrata a importadora para fazer esse trabalho todo burocrático e toda a operação é bancada com recursos dessa empresa. A gente está falando de duas operações, conta e ordem, encomenda, em que todas as empresas precisam de habilitação para operar no comércio ou o famoso radar, mas na operação conta e ordem, a empresa que está adquirindo a mercadoria, ela banca toda a operação com os seus próprios recursos financeiros. E na operação por encomenda, é uma operação de compra e venda, quer dizer o que? Que a empresa importadora, ela compra o produto direto do fornecedor, quando a mercadoria é desembaraçada, quando ela chega no Brasil, se faz o processo de desembaraço adaneiro, ela vende essa mercadoria para a empresa que está encomendando, que é a empresa final que está previamente vinculada nessa operação como sendo a receptora final do produto. E durante todo esse trâmite, quem banca a operação, quem financia toda a operação é a importadora com os seus próprios recursos também. Então, ela só vai receber o valor dessa importação da encomendante quando essa operação finalizar. A grande diferença dessas duas operações está aí. Agora, na parte de o que a nossa empresa oferece, nas duas modalidades, se a nossa empresa oferece a comodidade de quem está adquirindo a mercadoria não se preocupar com a importação, porque... A burocracia e a dificuldade fica toda com a Grimm, né? Fica toda com a Grimm e com os seus parceiros. Lami, em relação aos documentos fiscais e obrigações acessórias, aqui eu quero falar da nota fiscal, que é sempre a dor de cabeça. Como é que acontece isso? Tanto na operação por conta e ordem, como na operação por encomenda, fica toda... Toda essa obrigação fica por conta de vocês? Ou alguma coisa você repassa para eles fazerem? Quem está te contratando, né? Certo. A parte de nota fiscal, engraçado até que você fez um comentário anterior que a gente tem essa situação aqui frequente também, né? De dúvidas aí na emissão de nota de entrada, quando a empresa está fazendo importação direta, a gente... É, começa com CFOP, depois vai passar para o CST, qual a informação que tem que colocar, coisa que o mortal comum que sabe vender, mas não conhece da importação, nunca ouviu falar, né? Isso. E na importação por conta e ordem, importação por encomenda, até mesmo as importações diretas, onde a gente presta uma assessoria, né? Como se fosse um desembaraço rodaneiro, uma assessoria de comércio exterior completo. A parte de nota fiscal, tanto a nota fiscal de entrada do cliente na importação direta, quanto as notas fiscais de entrada e saída na importação por conta e ordem de encomenda, são de responsabilidades, aqui no nosso caso, da Green, né? São de responsabilidades da importadora. A ideia é que quem está adquirindo a mercadoria vai receber a nota fiscal como se estivesse fazendo uma compra interna, né? Com suas respectivas ressalvas, né? Que é uma importação, então tem lá algumas modificações em campos, como você bem citou, mas a preocupação com esse fator, com nota fiscal, é da importadora. É sempre seu. Luan, acabou o nosso tempo. Obrigado pelo bate-papo. Você que nos ouviu até agora, deixou dúvida, aí a gente vai responder a todos, mas ficou claro aqui nesse nosso primeiro Comex na Prática, para a gente foi uma honra, Luan, de você dispor do seu tempo e falar para todo esse público que está no dia a dia, quem está aqui tem essas dúvidas, consegue... São dores que nem sempre ele consegue ligar para alguém no órgão público e tirar essas dúvidas. Os órgãos públicos, na maioria das vezes, mandam você ler a legislação, então você trouxe um pouco do conhecimento e para a gente foi muito interessante, justamente no dia do comércio exterior, o Comex na Prática número um. Obrigado, obrigado pelo seu tempo e pela sua paciência conosco, tá? Obrigado, Carlos, pelo convite. É uma satisfação enorme participar do Comex Blog, poder contribuir um pouquinho com a minha experiência e desejo a todos um... dou meus parabéns para todos os profissionais do comércio exterior. Legal. Você que ficou aqui com a gente até agora, muito obrigado pela paciência, pela gentileza. A gente vai responder a todas as dúvidas que você colocar aí nos comentários no YouTube. E se você ainda não assina esse canal, fica aqui o convite para fazer isso agora. Marca a sineta porque sempre tem conteúdo novo e você vai receber também as notificações dos próximos Comex na Prática. E se você estiver ouvindo esse conteúdo pelo podcast, fica aqui também o convite para você clicar e assinar. Por quê? Porque toda semana tem conteúdo novo. Você pode ouvir na academia, no trânsito, em qualquer lugar. No mais, um forte abraço, parabéns pelo seu dia, pelo nosso dia, pelo dia do Loame também e até o próximo conteúdo. Até mais! Tchau!